Olá, está começando mais um TV Paraná Notícias e nesta edição vamos falar sobre o aumento do número de mortes no Paraná pela gripe influenza. Poder executivo cobra celeridade para o início das obras do contorno de Arapongas. Grupo Mãe do Céu realiza a caminhada de Santa Rita de Cássia e ainda Arapongas é sede dos Jogos da Juventude do Paraná. Começa agora aqui pela TV Paraná mais um TV Paraná Notícias. E um boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde confirma 83 óbitos por influenza no Paraná. Foram seis novos óbitos em uma semana. As vítimas tinham em média de 70 a 80 anos. São 415 casos confirmados. Todas as 22 regionais de saúde do estado apresentam casos da doença. A Secretaria recomenda que alguns devem, alguns cuidados devem ser tomados para evitar a doença. A frequente higienização das mãos, manter os ambientes bem ventilados, cobrir o nariz e a boca com a dobra do braço ao tossir ou espirrar e não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Os principais sintomas da influenza são febre alta associada a tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dores articulares, calafrios e falta de ar. E visando acelerar o processo de desapropriação das terras, onde deve passar o contorno rodoviário de Irapongas, o prefeito municipal esteve reunido recentemente com integrantes da Procuradoria Geral do Estado e também do Departamento de Estradas de Rodagem. Ele cobrou uma solução para o início das obras, orçada em 123 milhões de reais e com 10 quilômetros de extensão, o contorno visa desafogar o tráfego no perímetro urbano da BR-369. Olha, a verdade é que eu não vou desistir desse contorno nunca. Eu acho que é contratual, existe no contrato da Viapar com o Estado, esse contorno era para sair em 2009, foi feito um aditivo a 2013 e até agora não saiu. Eu acredito que ele possa sair. Igual eu ouvi e vi alguns vereadores dizer que não vai sair, eu não vou falar que não vai sair, eu vou brigar até o último dia de mandato para sair, o contorno é um direito nosso. A Viapar veio aqui, se instalou dentro do nosso município com o acordo e contrato de fazer o contorno. Então é um direito nosso, é um direito que nós temos que exigir. E eu fui na PGE, porque você ia no DR, eu estava na PGE, ia na PGE, estava no DR. Nós fomos na PGE, junto com o deputado Tiago Amaral também, e ele esteve com a gente lá no DR. E daí nós colocamos a PGE e o DR junto. Resolveu a pedido do governador. O governador ligou para o presidente do DR, dizendo para que em uma semana se resolvesse esse caso. Eu estive lá e eles deram uma semana para o DR responder a PGE e a PGE está com o processo pronto de desapropriação da área com o dinheiro depositado. Então se você não tem o dinheiro, você tem que arrumar o dinheiro ainda, é uma outra conversa. O dinheiro da desapropriação do terreno do Sampaio, da Fazenda Santo Antônio, que é 50% da obra, está depositado judicialmente. É só baixar o decreto, desapropriar, passar o terreno para o Estado, o Estado comunicar via par, via par começar a fazer a obra. Só que tem que se fazer isso correndo, porque se nós deixarmos para o ano que vem, não faz mais. Então tem que se começar esse ano. E nós estamos lutando para isso. Eu saí de lá animado porque eu vi que teve resultado a reunião. Resultado porque nós colocamos a PGE e o DR junto. E os dois entraram em um acordo que no prazo de 10 dias, esse processo de apropriação já vai estar pronto dentro dos foros de Arapongas. Uma obra bastante importante para o município, né, Prefeito? Olha, eu não tenho dúvida aqui, muda a cara da cidade, Ter. Se você pegar esse contorno e ver o projeto, a cidade vai ser outra cidade naquela região, não tenho dúvida nenhuma isso. Por isso que nós estamos brigando tanto para que isso aconteça. Bom, então teremos aí nos próximos dias, quem sabe, boas novidades ou boas notícias. Eu acredito que sim, Ter. Eu marquei outra reunião com a PGE dia 29 em Curitiba e eles disseram que até lá já vai estar com essa desapropriação pronta ajuizada. Com relação ao apoio, o governo do Estado vem fazendo sua parte também, né, Prefeito? O governador já mandou fazer, né, são 13 milhões de desapropriação no total. O governador falou que os outros seis milhões ele vai mandar para o DR assim que desapropriar. Então a força do governador pedindo para que isso aconteça também é muito importante. Existe uma questão também dos recursos, né, que serão investidos, né, uma obra realmente grandiosa. É uma obra de cem milhões de reais, né, que o governo entra com 13 milhões e a via par tem que bancar a construção dela toda. Então é muito importante e eles estão devolvendo o que eles pegaram da população, né, afinal de contas eu também sou contra o pedágio, o pedágio também é caro, né, mas eu fui contra desde o começo, eu não sou um mandato contra outro mandato a favor, eu sou contra desde o começo. Só que como prefeito eu tenho que procurar o melhor para a minha cidade. Eu vou tirar o pedágio? Não vou. A justiça não vai deixar eu tirar o pedágio. Se o governador não tira, como que um prefeito vai tirar o pedágio? Isso é mentira, isso é para enganar a população, né? Então já que não vai tirar, que as obras voltem para Arapongas. Olha, nós estamos fazendo, eles estão fazendo a marginal na quatro quatro, eles colocaram a iluminação de Apucarana, eles fizeram aquela rua na rodoviária, nós conseguimos algum avanço? Se nós conseguimos o contorno, que nós vamos brigar até o fim para conseguir, é um avanço muito grande para o município de Arapongas. Bom, como o prefeito já disse, existe uma preocupação com relação ao vencimento da concessão. Existe uma preocupação, porque eles têm que estar com essa desapropriação feita até o final desse ano, porque tem dois anos para fazer a obra. E se eles não fizer agora, o que a companhia pode alegar? Que não vai fazer a obra porque não tem os dois anos. Então daí a Via Par acaba tendo direito a uma coisa que ela não tem hoje. E confira, a seguir acontece dia vinte e oito, a caminhada de Santa Rita de Cássia. Rota Monitoramentos. Há mais de seis anos atuando em Arapongas e região. Alarmes comerciais e residenciais, monitoramento eletrônico vinte e quatro horas, seca elétrica, vídeo porteiro e interfones, circuito fechado de TV e você pode contar com a Rote, empresa especializada em segurança, vigilância armada, empresa autorizada pela Polícia Federal, empresas, eventos, lojas e portarias, profissionais altamente treinados e capacitados, segurança e tranquilidade para você, sua família e sua empresa. Rota, Rua Perdizes, quinhentos e doze, fone quarenta e três três dois cinco dois cinquenta e quatro quarenta e sete, Apucarana, Rua Doutor Munhoz da Rocha, mil quatrocentos e quarenta, fone quarenta e três trinta e um vinte e dois zero um noventa. Você, como todo brasileiro, é apaixonado por carro e o seu veículo, não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor. E o melhor você encontra aqui, no Poço dois mil e um. Combustível de qualidade, troca de óleo, aqua box, loja de conveniência, além de atendimento personalizado. Conheça as vantagens e promoções do cartão Ipiranga. Solicite o seu agora, é grátis. Alto Poço dois mil e um, no coração de Arapongas. Avenida Arapongas novecentos e quarenta e um, telefone três dois cinco dois dois mil e um. Produza seu vídeo institucional conosco. A TV Paraná produz seu vídeo institucional. Utilizando da mais alta tecnologia, produzimos seu vídeo com a experiência e qualidade de nossos profissionais. Capitação de imagens em HD, imagens aéreas com drone, produção em até quinze dias, entregue em DVD ou Blu-ray, cumprimento de prazos e agilidade sem comprometer a qualidade dos trabalhos. Esses são alguns dos compromissos que assumimos. Entre em contato conosco e solicite orçamento sem compromisso pelo telefone quarenta e três 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 zero três sete meia zero zero. Nossa lista agora de cara nova, sinônimo de praticidade e rapidez. Chega a sua dona edição e é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos. Não fique de fora, anuncie, divulgue sua marca. Nossa lista é um lugar de bons negócios. Ligue, peça uma visita sem compromisso, teremos o maior prazer em atendê-los. Nossa lista, esta é nossa e você não pode ficar de fora. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize noventa e um vírgula nove. Fala IFM. E será realizada no próximo dia vinte e oito a já tradicional caminhada de fé de Santa Rita de Cássia, realizada pelo grupo Mãe do Céu. Serão dezessete quilômetros de percurso percorrendo estradas da zona rural. É, o grupo Mãe do Céu traz esse evento para Arapongas, mais um ano da caminhada da Santa Rita de Cássia, junto com a comunidade aqui do padre Rezende. E é muito importante lembrar que é um momento de reflexão, de fé e do próprio grupo Mãe do Céu. Então ele abre para toda a comunidade participar desse momento. Já é uma penitência, o horário, seis horas da manhã, a pessoa tem que ter esse compromisso e eu acredito que as pessoas já fizeram a caminhada, conhecem a caminhada, é uma caminhada espiritual, que você faz essa entrega de deserto, é um momento que você faz um momento íntimo com Deus, escutando que Deus tem para falar conosco, através da oração, através dessa peregrinação. Bom, são dezessete quilômetros com várias passagens, né? É, são várias passagens, são dez paradas que tem, são dez momentos, que faz um momento da vida da Santa Rita de Cássia e traz para nós, na realidade de hoje. Então aí nós estamos andando em trilhas, passando no meio de matas, de riachos e tudo, contemplando a natureza e ao mesmo tempo você está fazendo toda essa busca espiritual do seu coração, da sua mente, desse deserto, principalmente nos dias de hoje, que as pessoas nessa solidão, nessa tristeza, ela tem que buscar esse resultado na fé e não nas coisas materiais. Então a caminhada faz esse trabalho na pessoa, mesmo com esse número de pessoas que estão envolvidos na caminhada, você consegue fazer um trabalho pessoal de cada um. Bom, tem pessoas que passam realmente, como você mesmo disse, por muitas aflições, momentos difíceis, né? Como a gente atravessa hoje. E esse é um momento realmente para poder até interagir com as demais pessoas também. Sim, é um momento de grupos novos, são pessoas novas em sua volta e eu acredito que as pessoas passam hoje por isso, por causa dessa situação até urbana que a gente vivemos na cidade, nesses grandes centros, a pressão, né? O estresse, faz a pessoa se desligar dessa comunhão com Deus. Então é uma maneira também de ela buscar, porque você até começa com uma missa, né? Nós fazemos um momento da comunhão da Eucaristia, que é o abastecimento, que já estamos fazendo do espírito. Então até o pessoal às vezes já lá atrás cobrar, ou porque não tem o café da manhã, porque não tem um almoço, porque você está indo buscar o teu espírito, não deixar mesmo do desapego. E claro que no caminho depois tem uma assessoria com água, com frutas, né? Para a pessoa ganhar um pouco de energia, para ela conseguir contemplar os dez momentos que ela tem ali, e no final ela recebe um certificado e ela na chegada também ali na gruta de Santa Rita, ela tem o todo o rito, né? Do incenso, né? Com o turíbulo, onde o padre está dando a benção e deixando a mensagem final ali da intercessão de Santa Rita e todo o momento espiritual da caminhada. Bom, existe toda uma preparação e como você disse, um acompanhamento durante a realização do evento. Sim, tem os líderes, tem o pessoal que acompanha ali, todo o momento deles que sai, são divididos em grupos, né? Tem o pessoal dos primeiros grupos e o pessoal que vai mesmo com as suas intenções, eu tenho ali testemunhos de pessoas que procuravam seus empregos, as suas enfermidades e que foram realizados através da caminhada. Então, eu acredito que a fé está nas pessoas, o milagre existe, né? Porque há essa contemplação e há essa preparação do rito, do próprio grupo também, que já vem há várias semanas preparando o caminho, né? E contemplando também espiritualmente toda essa caminhada para preparar no dia. Bom, todos os anos a gente sente que o número vem crescendo, né? Mais mais pessoas participando. Sim, são pessoas aqui de Arapongas, as suas comunidades e pessoas de outras cidades também, ela difundiu, foi uma caminhada que já as pessoas aguardam, né? É tanto que ela não tem uma data fixa, né? No terceiro domingo, não sei o que. Ela sempre, ela é com adaptação da comunidade, conforme estão os eventos da comunidade, ela é encaixada. Então, sempre ela é feita em julho ou agosto, sempre nessa época, para ficar mais fácil para a própria comunidade administrar o evento. Então, é um evento mesmo que mexe com as pessoas e o Grupo Mãe do Céu faz toda essa estrutura, esse apoio de trabalho e organiza, que vem junto com a comunidade Santa Rita de Cássia, junto com o Padre Rezende. Bom, é um evento aberto para todas as idades e também para todas as religiões. Ah, sim, sempre outras religiões vêm participando e crianças, jovens, adultos, principalmente, né? Pessoas de terceira idade, participam, são pessoas que vêm para cumprir mesmo como uma meta de fé, né? Eu vejo que a pessoa chega na sexta, na sétima parada, né? Já fica aquele fôlego, né? Já, não, eu vou fazer, eu vou conseguir. Tem pessoas também que há anos vêm fazendo, eu vejo no ano passado mesmo, uma senhora já chegou até na oitava parada e a meta dela agora é chegar até a décima. Cada ano ela vem aumentando as paradas, porque tem os tops de subidas, né? Tem as travessias no meio da mata e que isso também vai também do preparo de cada um. Mas eu falo assim, ela não é caminhada ecológica e nem de preparo físico, mas sim espiritual. E é assim na nossa vida, a gente, nós temos as nossas dificuldades, é uma estrada também a nossa vida e sempre nós temos as pedras, tem os lugares que a gente cai, a gente tem que levantar e a nossa vida é assim, nós temos que, não podemos desanimar, entregar na mão de Deus e sabemos pela nossa fé a gente conseguimos. É um grande desafio, né? É um desafio. São 17 quilômetros, é um desafio. Uns oito anos atrás eu fazia mais fácil. E como participar, Luiz? Esse ano nós não temos as inscrições, a pessoa pode chegar e participar ali já junto com a missa conosco, ela pode também ligar na paróquia ali na Santa Rita de Cássia, aqui de Arapongas, 3276-4366 e pegar mais informações, mas é simples, é só chegar, ela pode levar seu próprio cajado, ali também tem alguns cajados ali também no dia de exposição e no lugar da inscrição nós colocamos a pessoa colocar o seu pedido de oração, porque a ficha de inscrição já ia também ali para a caixinha de oração, ia para a capela e em seguida fica com o Grupo Mãe do Céu até no dia da apresentação do teatro, todos que participaram. Então ela pode, no dia vai ter uma equipe só para atender as orações, ou ela pode ligar na paróquia ou lá na página também do Grupo Mãe do Céu e deixar ações de intenção, a gente vai anotando. Então a participação é totalmente gratuita, né? Totalmente gratuita, não tem nenhum custo, porque é um evento de graça, eu acredito que todo evento de graça que é de Deus, você não precisa cobrar, porque Deus já te está dando a graça. Então as coisas acontecem em sua volta e Deus faz realizar. Então eu falo como que você cobre uma coisa material se é uma coisa de graça espiritual. Então as coisas acontecem pela graça de Deus. Então é difícil você ver o Grupo Mãe do Céu cobrando alguma coisa, porque todos os eventos que é relacionado com a nossa Santa Igreja, que nós somos cristãos, Deus sempre preparou. Foi assim que ele ensinou para os seus discípulos, ele ensinou para as suas comunidades. Dá de graça o que vem de graça. Então Deus está realizando a nossa vida. Bom, mais um evento que faz parte do calendário anual aí do grupo, né? Sim, ela tanto entra no calendário nosso aqui religioso, do Grupo Mãe do Céu, da nossa própria cidade, né? De Arapongas. Isso também é um evento que traz, que fica em evidência sempre a cidade de Arapongas e região. E é muito importante que não é um evento de turismo, mas sim um evento de fé. Bom, fica o convite então para a comunidade que mais uma vez participe. Isso, dia 28 de julho, domingo, né? Agora, a partir das 6 horas da manhã com a Santa Missa, acabando a missa, nós já vamos saindo em peregrinação, começa em frente da paróquia Santa Rita de Crácia e termina em frente da paróquia Santa Rita de Crácia. Fica na Zona Sul, ali na Rua Quete, ali já tem a gruta, tudo ali, tudo que vai ser feito já, né? O rito. Em frente da paróquia mesmo, se o tempo tiver bom, a missa vai sair ali fora mesmo, na praça ou dentro da igreja. Mas independente do fator climático, a caminhada tem. Confira a seguir, mais de 80 equipes vão disputar o campeonato aberto de futsal de Arapongas. Rota Monitoramentos. Há mais de seis anos, atuando em Arapongas e região. Alarmes comerciais e residenciais. Monitoramento eletrônico 24 horas. Seca elétrica, vídeo porteiro e interfones. Circuito fechado de TV e você pode contar com a Rote. Empresa especializada em segurança, vigilância armada. Empresa autorizada pela Polícia Federal. Empresas, eventos, lojas e portarias. Profissionais altamente treinados e capacitados. segurança e tranquilidade para você, sua família e sua empresa. Rota Rua Perdizes quinhentos e doze. Fone quarenta e três três dois cinco dois cinquenta e quatro quarenta e sete. Apucarana, Rua Doutor Munhoz da Rocha, mil quatrocentos e quarenta. Fone quarenta e três trinta e um vinte e dois zero um noventa. Você, como todo brasileiro, é apaixonado por carro. E o seu veículo, não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor. E o melhor você encontra aqui, no Posto dois mil e um. Combustível de qualidade, troca de óleo, aqua box, loja de conveniência. Além de atendimento personalizado. Conheça as vantagens e promoções do cartão Ipiranga. Solicite o seu agora é grátis. Autoposto dois mil e um, no coração de Arapongas. Avenida Arapongas novecentos e quarenta e um. Telefone três dois cinco dois dois mil e um. Produza seu vídeo institucional conosco. A TV Paraná produz seu vídeo institucional. Utilizando da mais alta tecnologia, produzimos seu vídeo com a experiência e qualidade de nossos profissionais. Capitação de imagens em HD. Imagens aéreas com drone. Produção em até quinze dias. Entregue em DVD ou Blu-ray. Cumprimento de prazos e agilidade sem comprometer a qualidade dos trabalhos. Esses são alguns dos compromissos que assumimos. Entre em contato conosco e solicite orçamento sem compromisso pelo telefone 43-3303-7600. Nossa lista agora de cara nova. Sinônimo de praticidade e rapidez. Chega a sua nona edição e é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos. Não fique de fora, anuncie, divulgue sua marca. Nossa lista é um lugar de bons negócios. Link, peça uma visita sem compromisso. Teremos o maior prazer em atendê-los. Nossa lista, esta é nossa e você não pode ficar de fora. Uma nova onda no ar em Arapongas. E oitenta e oito equipes vão disputar o campeonato aberto de futsal de Arapongas nas categorias masculino, feminino e master. Os jogos serão realizados de segunda a sexta-feira no ginásio de esportes, Luiz Augusto Zinho. Eterno, nós tivemos o encerramento das inscrições, fizemos o congresso técnico já, onde já definimos os grupos e estaremos divulgando logo, logo aí os jogos, né? Campeonato. Teve realmente uma surpresa agradável. Nós tivemos aí no geral oitenta e oito equipes que fizeram inscrições e estão aptos a estar participando aí do campeonato, né? Estou até comentando com o pessoal, né? É um número muito grande e eu acredito que de cidade forte de Arapongas, talvez até maior, hoje não tenha um campeonato de futsal aí com tantas equipes participando, né? Então isso é muito importante. O pessoal tem procurado realmente a participar dos eventos que a Prefeitura e a Secretaria do Esporte têm feito. Isso aí nos deixa muito satisfeito e, né? E falando com o pessoal, a responsabilidade também vai aumentando aí, enfim. Mas é muito bacana. Vamos torcer para que tudo aconteça, como eu tenho dito aí, dentro das quadras. A gente tem conversado muito com os diretores para que eles ajudem a estar aí fazendo os campeonatos, né? Mas muito bacana, fiquei muito contente e o campeonato terá início aí já a partir do dia vinte e nove, né? De segunda a sexta-feira aqui no ginásio Luiz Augusto Zim. Aproveito também para fazer o convite para a população esportista que compareça a partir das dezenove horas e prestigiei esse mais um evento aí que a Secretaria do Esporte e a Prefeitura estará realizando. Bom, é um campeonato dividido em séries, né? Para bronze, prata e ouro. É, é série ouro, série prata e a série bronze, né? Onde tem aí, esse ano, nós vamos estar deixando a série prata e a ouro com doze equipes, era dezesseis. A intenção da Secretaria é de deixar a ouro e a prata com dez equipes, para que a gente possa ter realmente bons jogos, jogos com nível, né? Um nível muito bom, que Arapongas é muito forte também no futsal, né? Haja visto aí as equipes que estão representando o município, o futsal feminino e masculino no campeonato paranaense, futsal. Então nós resolvemos que a partir do ano que vem teremos aí doze equipes, que eram dezesseis, doze na ouro e doze na prata. E futuramente, talvez para o próximo ano já, deve estar ficando aí dez equipes na ouro e dez na prata. O secretário falou também sobre os resultados obtidos nos jogos abertos e da realização dos jogos da juventude na cidade. Nós estivemos participando agora em Jandaia, né? Jandaia e teve alguns jogos em Cambira, também em Apucarã, né? Porque Jandaia não comportou fazer esse evento só em Jandaia, então esteve utilizando os parceiros de cidades vizinhas, isso é muito bom. Nós estivemos participando, tivemos aí uma medalha de ouro, que foi no vôlei masculino, fomos campeão, fomos vice-campeão no futebol, vice-campeão também no andebol feminino, tivemos aí medalha de bronze no andebol masculino, no futsal feminino também tivemos, né? Então, das oito equipes que participaram da competição, nós tivemos aí premiação em cinco delas. Então é muito importante e 99% atletas aqui da cidade, né? Que deixam os seus trabalhos e vão para os jogos. Então é muito importante, eu até parabenizei eles, disse da satisfação desse detalhe de que eu estive em todos os jogos e observei dentro da quadra e parabenizei a todos da maneira como eles se comportaram fora e dentro da quadra, né? Aquela vontade realmente de estar representando o município, de estar jogando com garra, com determinação, independente de resultado, né, Terra? Então, a princípio, o primeiro caminho é esse, de quem está vestindo e representando o município, que ele esteja lá realmente porque ele gosta de estar praticando esporte e sente o prazer de estar praticando esporte e também de estar representando a cidade de Arapongas com muita responsabilidade. Então, eu gostaria de aproveitar e agradecer a todos os atletas que participaram de todas as modalidades, todos os envolvidos que tiveram nesses jogos abertos. Realmente foi muito gratificante, então parabéns a todos. Bom, agora chegou a Arapongas, que será a sede dos Jogos da Juventude. É, nós estaremos aí sendo a cidade-sede dos Jogos da Juventude, recebendo aí 29 cidades, né, da região nossa aqui. E, enfim, teremos jogos a semana toda, estamos preparando a Araponga já com o prefeito, enfim, toda a estrutura que é necessária num evento desse. Graças a Deus as coisas estão correndo muito bem e esperamos que, né, tudo ocorra da maneira que está acontecendo. E o TV Paraná Notícias termina aqui. Você também pode participar das nossas novas edições, enviando pra gente sugestões e comentários através do e-mail jornalismo arroba tvparaná ponto com ponto BR. As notícias de Arapongas e da região, você pode acompanhar também pelo rádio, sintonizando a rádio Fala aí FM 91,9, de segunda a sábado, das 11h às 12h30. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto